Oie 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 Tá aí nê Tê que tá rinai Afe Kó e kumó Ó nega kó Kó e pê Fio e fi Filipe e Nalo afe Oie Tá linda e fa Tô kisi Obe e a Fio 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 E ai Móni Fio e fi Fio 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 O tak A gente vai matar, que é que tá lá todo mundo A gente vai ter que sair e ter um nome a ver Tá aí desde que tá rinando a fé 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.